Me respeite porque eu sou seu professor, me respeite porque eu sou policial, me respeite porque sou seu chefe. O respeito tem que ser muito mais carismático do que hierárquico. Ele tem que nascer de uma questão natural muito mais do que uma imposição. Que a hierarquia nas comunicações e a vaidade, você não pode me falar nada porque você é um funcionário inferior a mim, ela prejudica o desempenho. Estes são os casos claros que a falta de inteligência emocional barra gentileza atrapalha a vida de um paciente, atrapalha o brainstorming, atrapalha o fluxo de ideias de uma reunião, atrapalha uma aula e atrapalha uma família. Quando eu invoco a grosseria no sentido de que eu sou autoridade, eu vou dizer e só pode falar aquilo que eu concorde, então a minha recomendação, se eu fosse assessor da sua empresa, é não faça a reunião, tome todas as decisões sozinho, porque você é o líder e você é, eu sou o dono da empresa, então ergue essa empresa ou afunde sozinho, não submeta outras pessoas à reunião porque elas vão nessa reunião parar de trabalhar, deixe elas trabalhando e tome todas as decisões sozinho. Não é um erro tomar decisões sozinhos, apenas eu estou evitando olhar para espelhos retrovisores. O que eu estou dizendo com isso? Se eu estou dirigindo e eu preciso do auxílio de um espelho que me mostre o que está atrás, é porque eu, Leandro, não tenho olhos atrás e não posso me virar para ver algo atrás. Quando eu estou em uma reunião, eu estou reconhecendo que mesmo sendo motorista, eu preciso de espelhos, gente que esteja vendo para o outro lado, gente que me mostre o que eu não consigo ver. Eu, diretor-geral, bambambam, dono da coisa toda, não consigo estar lá no caixa do supermercado vendo o que o cliente está dizendo dos preços do meu supermercado, porque eu estou no escritório lá em cima na sede do supermercado. Eu, diretor-geral das faculdades reunidas, o Biratã de Assis Brasil, diz, Jesus, estou lá no meu escritório na reitoria e não sei como está o aluno da minha instituição. Resultado, quando eu faço uma reunião, eu preciso ouvir pessoas que estão vendo para os lugares que eu não estou vendo. Isto é uma decisão profundamente inteligente. Eu preciso que eles me digam como se eu estivesse em uma guerra, que eu estou olhando aqui para essa trincheira, mas eu tenho um posto avançado, eu tenho alguém que está olhando para trás, alguém que faz o abastecimento. Eu preciso das informações de todos. Como recomendo o grande Sun Tzu na arte da guerra, se eu não ouço aos meus soldados, eu vou descobrir que é muito fácil transformar um colaborador em sabotador. Se eu não ouço quem trabalha comigo, é melhor não fazer reunião. Se eu faço reunião, é melhor valorizar as opiniões. E mostrando que aquela empresa tem um cuidado, só imita opinião quando você tiver algo a dizer. Mas se você disse e aquilo foi uma expressão da sua visão, ouça, incentive, incentive as pessoas a emitirem sua opinião para que elas diminuam a chance de erro. Então aqui está o papel da gentileza. E por que ele é importante para a inteligência emocional? E por que a inteligência emocional se torna um elemento definitivo para aumentar a eficácia da sua ação? Ambientes agressivos são ambientes onde raramente ou nunca eu vou poder ter acesso a opiniões diversas. E esse é o sentido da palavra respeito. Nós confundimos no Brasil respeito com submissão. Me respeite que eu sou o seu pai. O respeito não deve vir da posição paterna, mas do amor envolvido na relação. Me respeite porque eu sou o seu professor. Me respeite porque eu sou policial. Me respeite porque eu sou o seu chefe. O respeito tem que ser muito mais carismático do que hierárquico. Ele tem que nascer de uma questão natural muito mais do que uma imposição. Se eu preciso dizer a você, você sabe com quem está falando, é um fracasso. Porque eu já estou reconhecendo que você não sabe com quem você está falando. E se você não sabe e eu tenho que lembrar, é aquela velha contradição contida em qualquer relação tóxica em que se um homem está dizendo eu sou o macho aqui, é porque há dúvidas a esse respeito. Porque se ele fosse efetivamente, não haveria esse debate, nem precisaria lembrar quem ele é. O sol não precisa dizer a terra, eu sou quente. Ele aparece e ele é quente. Ele não precisa dizer a terra, aqui quem aquece sou eu, porque todos sabem que quem aquece é o sol. Agora, o respeito não nascido da submissão, o respeito é um exercício de compreensão do outro, de todas as pessoas envolvidas. E se você me disser que tal funcionário você não respeita, porque nunca dá uma opinião correta, nunca traz uma contribuição, nunca está ali com algo que vale a pena, a pergunta não seria sobre o seu funcionário, mas sobre o critério de contratação. Agora, se está trabalhando, se existe, dentro do organograma de uma empresa, merece respeito. E se houver um motivo para que não haja continuidade da relação trabalhista, também aí temos que marcar com respeito. Porque se eu consigo desrespeitar quem não é mais útil à minha empresa, estou demonstrando a todos que a relação deles é utilitária. Eu só te respeito enquanto você trouxer benefícios. E isto é uma mensagem ruim para passar para uma equipe. Por isso que inteligência emocional, de novo, não é frescura, não é elemento aristocrático, não é pretensão burguesa, não é um cavaleirismo meio datado. Inteligência emocional é a capacidade de produzir em uma equipe uma tal confiança emocional que essa equipe se envolva completamente. E se envolva de forma a diminuir seus atritos. A habilidade apaziguadora faz parte da inteligência emocional. A habilidade de conferir que aqui nós temos uma divergência. Conselho básico, essencial. Nossa, eu não concordo com 80% do que você diz. Ótimo! Comece conversando sobre os 20% que vocês concordam. Estabeleçam laços e vínculos de confiança. Estabeleçam uma proximidade sobre aquilo que vocês concordam. A partir disto, você apaziguou e a conversa pode começar. Agora, se eu ressaltar isto, eu não aceito de jeito nenhum. Nem abra a boca sobre esse tema. Isso aqui me irrita. Eu vou me retirar se você insistir nesse ponto. Eu já estou estabelecendo uma zona de guerra. Uma zona que a gente não pode ultrapassar. E a partir daqui, a capacidade de comunicação diminui. O que eu quero na minha família, na minha empresa, no local que eu trabalho? Eu quero, em primeiro lugar, que as pessoas se comuniquem com eficácia, com respeito, com gentileza. Que os atritos sejam capacidade de buscar o que nós temos em comum. Eu trabalho aqui. Você trabalha também. O que é que nós queremos? Que essa empresa prospere. Porque nosso emprego depende disso. Nossos boletos, o amparo da nossa família. Então, eu quero isso. Você só pode estar querendo a verdade. Eu também quero a verdade. Mas você olha pelo retrovisor esquerdo. E eu estou olhando pelo retrovisor direito. Outros estão olhando pelo espelho central. E outros estão olhando para o vidro da frente. Cada uma dessas pessoas vai ter um ponto de vista. Porque, é óbvio, o ponto de vista é a vista a partir de algum ponto. Eu diria que um carro só está seguro quando todos os espelhos e os vidros estão funcionando. Se eu disser que só é válido o que está vendo o espelho da direita, eu vou dizer, então, que nenhum risco pode vir do outro lado. O que não é verdade. Ora, a pessoa sabe que para dirigir, ou para ser pedestre, ou para ser ciclista em uma grande cidade, quanto mais eu observar lugares de onde possa vir perigo, um outro veículo, mais seguro eu ficarei. Só que há pessoas que acham que só pode haver um ponto de vista, sem se dar em conta que isto é um comprometimento estratégico da segurança de uma empresa. Ambientes de confiança não são ambientes de submissão. Ambientes de confiança não ignoram que existam hierarquias. Se eu sou o dono da empresa, eu tenho um determinado posicionamento diferente de quem, por exemplo, trabalha. Se eu sou um trabalhador, esse é um posicionamento diferente, é uma postura diferente. Mas hierarquias não significam ignorar contribuições. Eu sou médico, eu sou o mais treinado para fazer a cirurgia, mas a minha enfermeira, o meu enfermeiro, comentou que talvez seja o outro rim que eu quero operar. Então, essa pessoa, mesmo que não tenha habilidade de operar o rim como eu tenho, ela tem uma informação estratégica que ela observou que eu ignorei, e essa informação pode salvar a vida de alguém. Se eu ignorar essa informação, eu estou sendo estúpido pela vaidade do meu diploma e não pelo objetivo da verdade. Por isso que a habilidade apaziguadora é um exercício eficaz de empatia, de buscar todas as informações possíveis. O aprendizado no ambiente de trabalho hoje é considerado pelas pesquisas, aqui nós temos uma pesquisa de Heggensburg, na Alemanha, de que os times que são emocionalmente competentes, ou seja, administram atritos, ouvem emoções, conseguem se expressar com respeito, se embasam na gentileza, administram emoções, características da inteligência emocional, os times conseguem aumentar a competência e o aprendizado. Estatisticamente, por essa pesquisa feita em mercados na Alemanha, Universidade de Heggensburg, nós temos um dado objetivo direto, quantificado, de que empresas que conseguem estabelecer uma confiança maior, empresas que conseguem estabelecer uma conversa mais tranquila em ambiente onde mesmo as divergências são consideradas possíveis sem agressividade, são empresas mais eficazes, que colocam melhores produtos e têm maior diálogo com o consumidor. Então, agora eu estou falando de inteligência emocional não como um processo filosófico de autoconhecimento apenas, que ela é. Estou falando de inteligência emocional não apenas como um processo para você se sentir mais feliz no mundo. Estou falando de inteligência emocional atuando diretamente na sua planilha Excel para ter mais lucro. Este é um dado objetivo direto, para você obter melhor comunicação. Expressar, perceber e lidar com as emoções dentro de um grupo permite que os times e seus integrantes trabalhem abertamente uns com os outros, compartilhem e criem conhecimento, reflitam sobre o time e discutam de forma construtiva com os outros e não uns contra os outros. Este é o relatório final da pesquisa da Universidade Regensburg, na Alemanha. Trabalhar com os outros e não uns contra os outros. quando eu introduzo a competitividade agressiva, quando eu introduzo a disputa interna, quando eu oficializo como líder estratégico que as pessoas se enfrentem, quando eu aumento o ambiente de fofoca, que é um grande dano corporativo, quando eu estimulo uma concorrência selvagem entre as pessoas, quando eu compartilho daquela ideia de que é bom que os funcionários se odeiem, porque aí um vai denunciar o outro e eu mantenho o controle, dividir para reinar, velho lema do imperialismo, eu vou diminuir a produtividade, eu vou criar um ambiente tóxico, eu vou estimular o absenteísmo, pessoas faltando ao trabalho. E por fim, eu vou criar um ambiente de guerra, não colaborativo, e ruim para a cultura da empresa. E além de tudo isso, a inteligência emocional, segundo uma reflexão do Paul Zak, é a capacidade de diminuir a ideia do outro como ameaça. Há empresas, famílias, universidades, que estimulam a pensar no outro como uma ameaça. A direção da universidade considera que os professores não querem trabalhar e considera que os alunos são todos vagabundos e irresponsáveis. Os professores consideram a direção parasitária e incompetente e os alunos vagabundos e irresponsáveis. Os alunos consideram os professores incompetentes e arrogantes e a direção omissa e exploradora. Eu tenho aqui um ambiente que deveria estar avançando junto e eu estou considerando que todos são uma ameaça e acabo produzindo um ambiente terrivelmente tóxico. Qual o problema dos ambientes tóxicos? Dois principais. Diminuem a produtividade. Ambiente tóxico é um ambiente que eu não dou o melhor possível. Ambiente tóxico é aquele em que eu faço qualquer coisa, de qualquer jeito, porque eu não estou mesmo afim de fazer. Mas há um outro problema que nós vamos voltar, que o Paul Zak aponta. Ambientes tóxicos geram processos legais. Assédio, invasão, violência verbal, preconceito. Ambientes tóxicos param em tribunais com frequência. Vocês sabem que nos Estados Unidos há um medo constante de processo e lá existe um controle muito grande do que se diz, do que pode ser dito. Mas o ambiente tóxico causa muitos problemas jurídicos. E é inteligente também fazer isto. Eu poderia recomendar, porque eu recomendei o livro Inteligência Emocional, recomendei a pesquisa de Regensburg, mas eu vou recomendar este textinho inicial, de Luc Ferri. Este livro é um livro, Luc Ferri foi ministro da França, é um filósofo reconhecido, já esteve no Brasil, eu o conheci, um filósofo consagrado, sólido, bom estudioso de textos clássicos, fluente em grego. Luc Ferri fez vários livros, O Que é uma Vida Bem-Sucedida, Família, Amo Vocês. E este texto é aquele que ele escreveu em determinado momento isolado, porque reclamavam para ele que apesar dos livros dele serem muito bons, ainda eram difíceis. Então ele fez um livro para ser mais técnico de acesso ao público, é aprender a viver. Ele vai perguntar qual é a função da filosofia em relação às grandes questões da vida. Eu separei aqui um pequeno trecho, porque ele é muito caro para mim, sou professor de humanas, quando ele está pensando o que é teoria. Se eu pergunto a você, antes de escutar esse trecho, fulano é muito teórico? Para você, isso é uma crítica. Ele é muito teórico, ou seja, o que ele diz não se aplica. Não, isso é na teoria, eu quero ver na prática. Você está traduzindo um preconceito com a palavra teoria e uma defesa da prática empírica, ou seja, da prática da experiência, como algo acima de tudo. Aí ele, como estudioso de grego, vai na palavra e diz, em grego, teoria tem como etimologia toteion, ou tateia, oral, que significa eu vejo, oral, o divino, teion, teos, é Deus em grego. Então, quando eu tenho uma teoria sobre o mundo, eu estou vendo uma ordem prévia, que para os gregos pode ser divina, ou da própria natureza. Esta ordem prévia é como o mundo funciona. Eu consegui olhar o sistema e não apenas a materialidade do que está à minha frente. Eu consegui olhar para a floresta como um ecossistema de mútua dependência, que é a água do solo, o tamanho das aves, o musgo, os animais, os insetos, todos existem em certa harmonia ou colaboração. Se eu consegui observar o sistema, eu consegui ter um olhar teórico, e o olhar teórico é superior ao olhar imediato. E aí ele vai dizer o seguinte, para os estoicos, de fato, a teoria, ele separa a teoria, consiste em esforçar-se por contemplar o que é divino no real que nos cerca. Em outras palavras, a função da filosofia é ver o essencial no mundo, o que é o mais real, o mais importante, o mais significativo. Ora, pela tradição que culmina no estoicismo, a essência mais íntima do mundo é a harmonia e a ordem, simultaneamente justa e bela, que os gregos designam pelo nome de cosmos. Então, no momento que eu leio um simples parágrafo desse texto, fácil, mas que ilumina a origem da palavra teoria, e como na filosofia a busca da teoria é a busca de como as coisas funcionam, eu consigo olhar além daquilo que aparece aos olhos, eu comecei a ter um olhar teórico. Logo, teoria é uma das coisas mais inteligentes e práticas que a gente pode enfrentar na vida. Então, quando alguém, você leu esse parágrafo de Luc Ferri, você leu esse parágrafo e ficou feliz, refletiu, entendeu, ele é lógico, ele vai continuar explicando, ele está no item que ele está analisando o estoicismo de Zenão, de Marco Aurélio, de Sêneca, então alguém vai dizer, você é muito teórico, você vai passar a dizer, obrigado, você entendeu que o meu olhar não é olhar o tijolo prático, é perceber que o tijolo se apoia como massa em outros tijolos em uma estrutura que se autorregula e que esta ordem de massas possibilita o prédio de existir, esse é o olhar teórico e o olhar prático é tijolo, do lado do outro tijolo, esse é o olhar prático e só observa as coisas separadamente e o olhar teórico vê o divino nas coisas, o divino não quer dizer de um Deus criador, pode ser, mas não apenas, pode ser a ordem do cosmos como as coisas funcionam, alguém que estuda ecologia estuda teoria, alguém que estuda medicina estuda teoria porque sabe que a junção de sentimentos e hormônios, a junção de impulsos e emoções causa no ser humano essa coisa complicada chamada humano, que é um diálogo entre coisas absolutamente materiais e coisas subjetivas, a teoria é isso, e tudo isso eu pensei a partir de um parágrafo do Luc Ferri então se você quer aumentar sua inteligência emocional ou sutil leia, leia, isso é fundamental para você começar a refletir sobre essas coisas e o acompanhamento profissional pode ser um auxílio também. É necessário para todo mundo o subjetivo que eu vou dizer, sim, todo mundo tem que ter um analista, um psicólogo, um psiquiatra para chamar de seu, todo mundo por viver em sociedade nós tendemos a acumular tensões conosco e com o mundo, mas nós sabemos que do ponto de vista financeiro ou de agenda nem sempre é viável então tente alguma coisa, não consigo encontrar pessoalmente, faça virtualmente, não consigo toda semana, tente a cada 15 dias, ele está muito caro, busque alguém mais barato, mas gente, eu não consigo de jeito nenhum, pelo menos escolha um amigo inteligente para você falar dos seus problemas e ele poder lhe dar alguma luz externa, mas eu não consigo nenhum amigo, leia livros de psicologia, ou seja, ache algum caminho para você aumentar a sua consciência, para você aumentar a consciência de si, sua inteligência emocional, comece a dizer onde você se descontrola, onde você está em harmonia e assim por diante, leia, busque acompanhamento profissional, isso é muito claro para as pessoas quanto a medicina, mas a comparação com a medicina é boa, porque tem gente que só vai ao médico quando tem uma doença, então quando eu digo por que você não procura um terapeuta, um analista, um psicólogo, ah, mas eu não tenho um problema, bom, se alguém me diz isso eu já acho que ela tem um problema grave de cegueira diante de si, mas eu não vou ao médico quando eu estou doente, eu vou ao médico para evitar adoecer também, eu vou ao médico para fazer check-up, eu vou ao médico para verificar se algo dentro de mim está errado, mas eu ainda não percebi, porque quando um tumor aparece é porque ele já está em um grau avançado, ou seja, eu preciso sempre do apoio de profissionais da mente e isto é muito importante, você não confia tanto nisso, eu vou dar um outro conselho importante que eu tenho repetido ao longo de anos, meditação, era originalmente uma proposta religiosa, hoje não é mais, a meditação é uma capacidade de focar em si, pensar ou esvaziar a mente, dependendo da escola, prestar atenção na respiração, e de vez em quando, uma ou duas vezes por dia, parar, e parar de ser um tarefeiro, pessoa totalmente instável, e parar, respirar, inspira, expira, percebe o seu corpo, vê as partes cobertas e não cobertas, o que você está sentindo, um estímulo, uma falta de tranquilidade aqui e ali, a meditação é hoje recomendada universalmente como um elemento de estabilidade emocional ou de inteligência emocional. Nos grandes centros do capitalismo, como o Vale do Silício, tem momentos de meditação nas empresas. E o Val Harari, ateu, recomenda no último capítulo das suas 21 lições para o século XXI, capítulo XXI, meditação, ele é ateu, e recomenda meditação, e diz que as duas horas de meditação que ele faz todos os dias está na origem do sucesso dele. Essas duas horas estão lá para embasar o seu sucesso. Pensem nisso. Para o resto da vida, observação de si. Observe-se. Por que é que você reagiu assim? Observe-se incessantemente. Observe-se para aprender sobre si e não se perturbar. observação de si é uma chave para você conseguir com essa tal de inteligência emocional. E aí você pode fazer, como diziam os mestres moralistas do século XVII, meta de melhoria. Essa é uma expressão típica de vários mestres do século XVII. Eu sou uma pessoa que se irrita com o horário. Aqui está um campo muito específico. Com o auxílio de um profissional ou de boas leituras ou de meditação, eu vou começar a me propor o que tem no horário que me perturba. E eu vou começar a estabelecer uma meta específica. Hoje nós falamos muito de acompanhamentos psicológicos com uma meta muito estrita. Eu quero perder o medo de avião. Eu quero aprender a não me irritar com a minha mãe. Eu quero aprender a focar. Hoje nós temos acompanhamentos comportamentais, cognitivos muito específicos. Funcionam também. Funcionam. Existe uma longa teoria psicanalítica que vai dizer que você tem que conversar com o seu terapeuta 25 anos para isso. Existe um caminho mais norte-americano de uma psicologia mais positiva também, de resultados que você quer. Eu quero perder o medo que eu tenho de falar em público. Perfeito. Você tem uma meta. Não é errado ter essa meta. Gosto muito da psicanálise, mas não é errado você ter essa meta. então eu vou trabalhar o que eu acho que me barra para falar em público. Estabeleça alguns objetivos muito específicos. Leia sobre isso, pense, debata, leia sobre medo de falar em público, faça um curso sobre falar em público, procure um psicólogo que trate da questão de falar em público e você vai se conceber como alguém perfectível em processo de transformação. por isso que é inteligente reconhecer nosso limite e no nosso limite há duas categorias. Uma são as coisas que têm o limite, mas que eu não posso mudar. Eu não posso me tornar uma pessoa alta se eu for baixo. Eu não posso me tornar alguém que tenha capacidade de um desempenho atlético olímpico se eu comecei a treinar aos 75 anos. Eu não posso concorrer aos 75 anos com um atleta de 22 que está treinando desde os 9 para correr aos 100 metros rasos. Eu não posso, eu não tenho tempo hábil. Mas há coisas que eu não posso e há coisas que eu posso mudar. É inteligente emocionalmente saber distinguir as duas coisas. É inteligente eu conseguir fazer algumas intervenções na minha vida. Isso se dá pela sua capacidade de conceber sua vida como um sistema amplo, integrado, orgânico e total contido hoje na palavra da moda que é holística. Você não é uma máquina de produzir dinheiro. Você não é uma máquina sexual. Você não é uma máquina racional. você é uma máquina com diferentes contatos com o real e com a interação das pessoas. Você é uma pessoa com uma experiência vital e essa experiência é mais ou menos ampla, coletiva, orgânica, estrutural e eu preciso perceber isso. Irritações psíquicas produzem determinadas reações. Irritações biológicas corporais produzem determinadas reações e eu sou uma máquina que responde a tudo isso. E se eu tiver tudo isso presente, eu vou conseguir administrar com mais inteligência a minha vida. Lendo, buscando auxílio profissional, me observando, meditando, vendo onde eu estou avançando ou retrocedendo, estabelecendo diálogos críticos com as pessoas que me amam, aprendendo todos os dias e sabendo que essa disciplina de leitura, de autocontrole é algo que me liberta. Tudo isso faz parte da então chamada inteligência emocional. eu quis demonstrar a vocês através dessa caminhada curta que inteligência emocional, um conceito nascido na psicologia dos Estados Unidos, divulgado no mundo através do livro do mesmo nome inteligência emocional é uma ferramenta para trabalhar melhor, para existir melhor em família, para ser mais feliz, mais produtivo, mais harmônico, não se surpreender consigo e acima de tudo não ter seu projeto derrotado por uma falha sistêmica originada exclusivamente em decisões erradas que afetam seu desempenho, seu equilíbrio e até o seu corpo. Reflitam sobre isso, aproveitem aquilo que desejarem de toda essa exposição porque uma das coisas mais inteligentes do mundo emocionalmente é não ter gurus, não acreditar no que alguém diz e dizer isto é bobagem, isto eu posso aproveitar, isto eu tenho que adaptar, porque uma das bases da inteligência emocional é saber que só você é você, nem Leandro Karnal, nem Luc Ferri, nem ninguém mais pode lhe dizer o que fazer, mas se você imaginar possível, imagine que todas essas jornadas de inteligência emocional que eu estou envolvido e você podem nos tornar pessoas melhores e até gentis uns com os outros. Muito obrigado. Obrigado.